Tiffantox gravando maravilhosamente bem aqui, estamos aqui em Copacabana, aqui no Sofá Café. E aí é o seguinte, vou parar de fazer o Tiffantox aqui no Canal Brasil, então esse será o primeiro vídeo dos últimos quatro, e é exatamente neste vídeo que eu vou me despedir de vocês aqui no Canal Brasil, mas eu sigo o Mais Três Vídeos, segura essa aí. Então meus queridos, eu vou fazer agora o meu próprio canal, porque eu tenho vários projetinhos para fazer lá, vou fazer com mais calma, e para mim foi uma experiência, então por favor, antes de continuar aqui, para que vocês me sigam, me sigam no Facebook, na página oficial, na página, não é perfil não, página oficial do Paulo Tiffantale, ou no Instagram do Paulo Tiffantale também, ou no PTF, tá? Porque assim vocês vão ficar sabendo quando é que eu vou apresentar as minhas coisas, inclusive projetos aqui no Canal Brasil. Vocês podem ver que eu estou aqui em Copacabana, aqui em Copacabana Palace, aqui as pessoas, hoje eu estou fazendo uma pesquisa aqui de locação para a série que eu vou dirigir, vou dirigir a primeira série da minha vida para o próprio Canal Brasil, que vai estrear ano e que vem, não posso dar mais detalhes, porque nós estamos construindo essa série, quando eu sou o protagonista junto com uma outra atriz, e eu faço direção geral na série, uma criação minha, uma invenção minha junto com o Arnaldo Branco, Caíto Mainier, e uma galera bacana que está vindo aí, depois eu falo mais sobre esse projeto. Essa experiência aqui no YouTube do Canal Brasil foi maravilhosa, foi empolgante, foi triste, foi alegre, foi várias coisas. No início eu achei que poderia dar problema no sentido de ter que gravar um vídeo por semana, ainda mais esse projeto, que foi um projeto que foi pensado sem muito planejamento, engraçado, quase contraditório, né? Pensado sem muito planejamento. E adorei fazer, foi uma oportunidade maravilhosa. Toda semana eu tenho que gravar um assunto, um vídeo, é como eu escrevi uma coluna no jornal toda semana, realmente é uma... Por mais que pareça fácil, você está sempre criando, sempre tendo que ficar ligado e conectado com outras coisas. E uma das coisas que eu não quis fazer foi falar sobre política, tá? Porque eu estou com uma... Eu tive uma... Estou assim com muitas pessoas, eu estou muito descrente nos discursos políticos, não na política, a política sempre será tudo. É a coisa mais importante que a gente tem na sociedade, é o que é de mais importante na vida do ser humano, é a política. Porque a política é que nos rege e é onde a gente se organiza como sociedade e como cultura. Então, a política, ela é, para mim, tudo. Mas os discursos políticos que estão sendo ditos no Brasil, tanto no centro, na esquerda, na direita, debaixo da Câmara, por cima do céu, vermelho, preto, azul, amarelo, verde, preto, está tudo muito desgastado. Então, eu resolvi não falar muito sobre política. Acabei de falar sobre política aqui agora, rapidamente, de certa maneira. Então, agradeço ao Canal Brasil imensamente essa oportunidade de ter dividido comigo também esse aprendizado, porque tanto eles quanto eu estamos aprendendo a fazer YouTube, estamos entendendo como funciona essa mecânica e devemos aprender como preparar melhor as coisas. aprendi a gravar um vídeo por semana e botar no ar. Isso é uma coisa que parece fácil, mas não é. Compromisso para ser toda quinta e feitura de semana, botar o vídeo no ar. Isso foi maravilhoso. E também fazer uma coisa que se não fosse personagem, sem personagem. Fazer sem personagem. Falar de uma forma simples, honesta e clara e direta. E eu nunca tinha feito isso na minha vida, falar sem estar atrás de um personagem. Realmente, e mesmo quando você faz você mesmo, você pode até procurar fazer um personagem de si mesmo. No caso, é que eu nem fiz isso também. Eu sou bastante, vamos dizer assim, sem esse chocolate, sem essa camada, sem esse creme, sem esse verniz. Bem simples. De forma simples. E vocês, a audiência maravilhosa, sempre fiel. Sempre fiel, né? Porque a audiência desses vídeos do Tiffany Talks aqui no YouTube do canal Brasil não é tão grande assim, mas é muito fiel, muito leal. Eu achei isso muito emocionante, porque os comentários são intensos. E eu fico muito alegre pela força que vocês sempre deram e sempre me acompanharam. Então fica aqui meu beijo, meu abraço. Eu me despeço de vocês. Este não é o último vídeo, faltam mais três. Nos próximos três vídeos eu não vou me despedir. A despedida é aqui nesse primeiro vídeo, antes do antepenúltimo. Siga-me, porque essa história continua. Olha aí os BenTVs do canal Brasil em seu hábitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de BenTV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é BenTV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando Tá, chega. Já deu.